e aí e só meu rapaziada agora muito mais um vídeo de cena aí é certo já está pequeno cabelo porque hoje o que acontece rapaziada é josué tudo não sabe na já vinha para não voltar pra cá certo para não só que acontece ela cometeu algumas de frações lá na mão de m house e tipo se ela Ela falou que ela tá de punição por causa da semana Sem poder sair, tá ligado? Porque cometeu inflação Tem que ter punição, né? Ela teve a punição dela Ela acha que ela só vai poder sair cedo e ter dormido Mas como nós é ruim, né? Ela vai tentar renegociar pra ver se ela consegue Liberar, tá ligado? Ela dessa punição, mas tá ligado Então pra isso nós vai ter que ir lá Conversar com ele pra ver aí outra A José falou que vai ver se consegue Corromper ele, mano Dando um valor pra ver se ele Liberar, vamos ter gerado os conteúdos E rapaziada, é isso, já tem uma cota Que eu não colo lá na DM, já tem um bom tempo Mesmo, rapaziada, aconteceu várias coisas Mas tá ligado Tamo de volta e conteúdo a milhão, certo? Três vídeos por dia, né papai? Deixa o like, bebê, deixa o like É o canal mais vadalado, né? E pra quem tava comentando também do P9 O P9 saiu com o G10 daquele dia lá Não voltou e aconteceu várias coisas Aí, rapaziada, várias mancadas Que vem acontecendo e que eu não venho ao caso, né? Aí isso daí serve só pra nós temperar Temperar o negócio Serve só pra nós selecionar, tá ligado? E analisar quem somos de verdade mesmo E tá focado, né? Às vezes é assim mesmo, mano O time é esse Tem gente que só tá com você Na melhor fase Entendeu? Quero ver quem tá com você na pior fase, né rapaziada? A vida é essa, certo? Vamos pra cima Partiu da M House E é isso, mano O tempo aqui tá bonito, família Mas pra lá tá mal o pé d'água Que nem não formar aquela nuvem Certo? Então, segue no meu Instagram Pra acompanhar meu dia a dia Vou voltar a ser ativo no Instagram também Fala isso sempre Pra eu nunca voltar a ser ativo Mas vou ficar ativo Lá no Instagram Certo, rapaziada? Vou ver se eu posso dar foto hoje lá Então, corre geral Comenta aí pelo último vídeo E aí, José? Chegou aqui, né irmão? Chegamos aqui na frente Estamos aqui Já Vamos esperar Tá aberto Mas ninguém escutou Agora apertei esse lado Apertei o lado Aperta de novo? Aí eu troco mais o avento Pem, pem 13 Mas como é que vai ser? Vai ter muita gente ali Se vai tá parado Aí, irmão Viemos, né? Já estamos aqui Se você for desenrolar Aquelas ideias mesmo Vou desenrolar, lógico Mas tem que ir, parça Você tem que falar mesmo Vou botar a voz pra fora, rapaz Lógico Entendeu? Tem que ser alguém? Será que tá queimado o negócio? Eu acho que deve tá É um bico aberto aqui, né? E tá aberto E nós estamos aqui buscando Nossa, entrar assim, mano No bagulho, fica mal como, né? Você vai chegar assim, entrando assim Certeza, mano Vai dar bom, né? Vamos lá, então? Vamos lá Já chega entrando, gravando? Nossa, a família tem um jeito Que eu consigo ir lá Bala você na frente Qualquer coisa você que invadiu Vai Não, você conhece Pode confiar Que eu tô filmando, cara É o turismo Pode entrar Aí vai, não Aqui não é mais a Dermin House Tá, puxa, velho Já pensou? E aí, Darlan? Chegando Não, rapaziada Eu queria falar a proposta Ela foi com a galera da casa Ela foi com a galera da casa E o justo é Se você vai com a galera da casa E você voltar com a galera da casa Ela sumiu três horas da manhã E chegou aqui oito Ela tava com o Alvin Nossa Nossa Sério? Processas dela? Você ainda quer continuar a sua proposta? Nossa Você tem certeza que você quer levar ele embora? Agora a proposta vai ficar difícil Agora a proposta vai ficar difícil Agora a palavra vai ficar melhor ainda pra sua vida Vou te mostrar o beijo dela e do Alvin Não Você fica mais com vontade assim Nossa Agora se quebrou a brisa É, a gente gosta de passar o conteúdo vivo, né, irmão? Nossa, você já tá caçando ali Cadê ela? Tá onde? Ela saiu, tá raposinhando Não sei se ela foi no shopping ou no mercado Eita, gente Tá vendo, irmão? Você veio querendo que não fale mal Não se apegue, velho Eu não apego não, gente Mas tava pegado, né, Pio? Tava, tava pegado Tava pegado, sofreu É, mas ficou sabendo que naquele dia Ela deu uma saídinha de carro Pegou o P9 e o Jh6 do carro Nossa Você entendeu? Não, e ele não E ele foi abandonado Eu falei assim, parça Ela falou assim que ela não te pegou Que você que pegou ela Que você que beijou ela Que ela não te beijou Foi isso mesmo? É Foi isso, ela fez o conteúdo Não, mas ela beijou também Porque ninguém beija sozinho, irmão Ninguém beija sozinho Foi quando eu tava indo embora Eu falei assim Ela veio pra perto e eu dei um beijo nela Caraca, irmão Depois você beijou o quadro Você beijou Fizeram até uma música nova pra vocês Você acredita? Ah, não, nem E aí Bom dia de Deus Ô, José Mas é aí que tá, irmão Que nem Você falou que tinha uma proposta pra ele Fala qual seria a proposta Caso você não estivesse sabendo disso Peço Se você não soubesse Será que ainda vale essa proposta? Não, não vale mais, né, parça Agora não vale mais Você vai continuar com a proposta aí Não Não, fala a proposta sentinha Fala aí, Darlan Fala A proposta era o quê? Era o quê? Era Pode falar, filho Deu um branco? Deu um branco, deu um branco Deu embora Depois que você falou também Pra menina, menina Calma aí, pausa o vídeo aí Não dá pra volta Calma aí, já mostra o vídeo Não, vou mostrar melhor Um beijo melhor Eita, nossa Não viu? Caraca, parça Você não viu ainda Mostra pra ele Você não viu? O negócio tá louco Você tá pedindo Tá, tá cego então, velho Tá vendo, irmão? Você já ia A sua proposta Travou, já, porra? Não, às vezes buga esse Gabriel Subi de novo O YouTube agora tá com esse bug Entendeu? Você quer falar a proposta Que você tinha falado Ou não vai querer mais? Não, quando ela sai da punição É na espelha Não, agora Agora você sai da punição Agora você não quer Ele queria Darlan, ele tava com a proposta Pra você chegar no Darlan Eu vou falar o seguinte Darlan Vou dar mil reais pra você Liberar ela da punição Só que quando eu conheço Darlan Você pode dar dez mil Olha lá Aí, ó, vem ver Tá vendo? Tá vendo? Ah, agora você Aí ela chega aqui agora Você vai querer dar um beijão nela? Suado Você acha que não é, irmão? Beijo é normal Mas já, lá, volta a mão É, rapaz Já tem uns dias, já Já tem uns dias, né, não, Daniel? Tem uns dias Hoje já tem uns dias Ó, já pra falar assim Quando ela chegou aqui Você não fala aqui Olha Dessa vez eu vou estar Uma pessoa mudada Aí ela chegou, tomou banho E foi pra festa Aí pegou três no mesmo dia E ela falou que chegou diferente É, que ela mudou de endereço Meu Deus E tem vídeo Ela falando aqui Que a replay era e algo É E ela ainda falou assim Que pegou o Alvin Pra dar o troco na Paola Porque a Paola Tinha ficado com o Menezes Sabe que é o Menezes? Foi isso? Que dança? Então Foi pra dar o troco Na Paola Mas aí ela acabou gostando Porque ela pediu o replay Nossa E a Paola Achou que é sobre isso Quando eu trovava Nem ligou É porque a Japa já é talarica Ela já tem a forma de talarica Ela gosta de pegar o namorado Dos outros aqui Quer ver? Se eu ligar pra Jac aqui Agora Não vai conseguir Não Eu já tava mandando tudo Na boca Nossa Tá vendo, irmão? Não, a menina é pra casar É a paola É a paola da minha Verdade Vai casando Vai ser porno No meio da vida Nossa senhora Tá vendo? Tô esperando aqui Deixa eu ver se a Jacca tem Só não vou mostrar Pra não mostrar Não deu pra não vazar o número dela Eu não gosto de vazar mesmo O número do povo Porque eu vou dar baseada aí Vazaram mesmo esses tempos Nossa senhora Caraca, mano Que que é isso? Então ela tem essa fama mesmo? Que? Faz bolinha aí, seu bozinho Sota a bolinha aí Faz bolinha Faz bolinha Paseada, lembrando, né, mano Nós veio com esse intuito Ela ainda não chegou Provavelmente ela tá lá no shopping Certo? Saiu com a Paola Pra raposinha A Paola foi Raposinha? Pra longe Eita, né E vamos esperar um pouco, né? Fazer uma média Vamos ver se ela vai chegar Se chegar Daí se vai rolar aquele beijo Depois de tudo Que o Darlan acabou de falar O que aconteceu Deixa eu falar Rola esse beijo Se duas pessoas Não chegarem primeiro Qual? Ela é apaixonada Pelo Aramaki Pelo Alvin Pelo Alvin Pelo Alvin P9 Se um desses Chegou primeiro Você fica Pra pegar a barra E se alguém Na ideia diferente Se eu for pra Se a ideia Diferente Você teria Pra você chegar Nela Desenrolar Tem gente Que nasceu Passou por Não, mas Você Ó Você Você ainda Chega com ideia Os meninos Só falam assim Vamos ali Você ainda Precisa conversar E os meninos Os meninos Só falam assim Vamos ali Nossa Já pia Vai ver esse vídeo E tem um Que? Tá só Fala alguma mentira Deixa eu ver se ela chegou Já pia Nossa Nossa Raposa Carica O que aconteceu Rapazes Era pra ser um vlog Normal de negociação E vocês acabam Sabendo coisa Nossa senhora Meu Deus Você tá querendo Casar ainda Tá correndo das polêmicas Tá correndo das polêmicas Lógico Ele vem do seu canal Ele quer namorar com a Japinha Ele falou que tá apaixonado por ela Mentira Não quero namorar com ninguém não Falou que tá apaixonado É Tô à sorte nessa jornada Famoso porno Ela não vai ser fiel não Se ela Ah não sei não Se ela tiver mais um amigo Eu vou ter que dividir Se ela tiver mais um amigo Eu ia ter que dividir Pai Você aceita dividir Se ela tiver um amigo Se ela tiver um amigo Eu pego também a amiga dela É a Jaque A Jaque A Jaque Quem é a Jaque A Jaque A Jaque daqui A Jaqueline Caralho A Jaque Jaqueline E aí Masha Masha não É tropinha Por enquanto vai ficando aqui Muita polêmica aconteceu aqui Meu Deus do céu E é tudo Eu vim fazer uma proposta Pra mim liberar a Japa Ai detalhe Vem cá Que eu gosto de falar a verdade Eu não gosto de mentira A Japa que pediu Pra vocês negociar comigo E falar pra mim liberar ela Do coisa Não foi? Foi ou não foi? Tô perguntando Não Não pediu nada? Ela não pediu? Nessa parte Porque ela pegou e falou Se alguém pedir pra mim Pra outro lugar Fala que não é pra deixar Então ela pede pra vocês pra ir E pra mim fala pra não deixar Viu? Mas de punição De verdade Ela está Pelo que eu contei No começo do vídeo Entendeu? Aí eu tô Às vezes ela fala Não Se liberar eu vou É outra coisa Mentira que eu vou mostrar o áudio Que eu gosto de mostrar Teve até negócio lá na festa Que a Ness falou assim Que ela perguntou Não, o Darlan não deixou E tal, tal Aí eu cheguei e perguntei E a Ness falou Ah Estava vencendo a do louco Ah, mano Foi o mesmo jeito do vídeo Mulheres Mulheres Não, não, não Esses dias Comitinho, mano Ei, José, tá vendo? Irmão, que nem aí Pegou a visão Pega a visão do seu bolzinho Chegou? Vamos ali, ó Cadê o P9? O P9 saiu com o G Saiu com o G Deu a sumida aí Dois dias Depois de umas bancadinhas Que ele tem também Se você vem com o P9 É mais fácil Porque ela vem com o P9 É, entendeu? É, porque o P9 Já ia chegar grudando já E o P9 já é pra frente Você ainda tem que conversar É isso, né? Não, conversando Agora Não, mas que eles estão fazendo Moleque Estão deixando o moleque Mais solto É, ele tá Porque antigamente Tá começando agora Pegar a mãe Você viu o vídeo Que teve Chegou a ver a briga Que teve dele E do P9 Que quase saíram na mão mesmo Lá na Royal Por causa da Rapunzel Que ela queria Mano Parece que saiu na porrada mesmo Bagulho sério Mas começou a tomar um drink Criou um sentimento E bagulho Ficou louco, né? Mas até então, rapaziada Eu vou parar pra ir pra esse vlog Se ela chegar Nas voltas aqui Daqui a pouco ela vai chegar E vamos ver se ele vai trocar um papo E o que vai acontecer Sua opinião, Dailan Vai pegar ou não vai pegar? Não é que assim Eu acho que se a pessoa Quer ser corno Ela tem que ser mesmo Então já vou aproveitar Pronto, Josué Entendeu, irmão? Porque você vai lá Então é o seguinte É um pente rala Você não pode falar Que quer pegar Ainda fora que ela chorou Pra ver o Opa Então Ainda não chega, rapaziada